24 de dezembro de 2019 Uma letra criada por mim Inspirada por Deus E eu quero Tentar cantar agora aqui Vou tentar cantar aqui A letra ficou legal Se alguém quiser prestar atenção Deus pode falar com você através dessa letra Eu vou com Jesus Cristo Seguindo meu caminho Eu sei não vou perder Ele é meu amigo E está sempre comigo Me ajudando a vencer E eu dobro os meus joelhos E fecho os meus olhos Para falar com ele Eu passo uma oração Peço por um irmão E bem lá de cima Ele me atende Ele ouve a minha oração Ele envia o anjo Trazendo a vitória Trazendo a solução E eu sei que nesse mundo Tudo eu posso vencer E ter a paz no mundo Onde tudo, tudo Parece sem razão E eu sei que nesse mundo Se queres aceitar A Jesus Cristo em seu viver Entregar Entregar sua vida Andar sempre com ele No caminho que é de luz E se você ainda não conhece E se você ainda não conhece A Jesus Cristo Como um fiel amigo Te digo meu amigo Entrega a ele o seu viver Entrega a ele o seu viver Entrega a ele o seu viver E ele mais fará por você E se você pensa Que tudo está perdido Eu vou te dizer Entregue a ele a vida Deixe nele tudo Que ele vai resolver E eu dobro os meus joelhos E fecho os meus olhos Para falar com ele Eu faço uma oração Pedindo por você, irmão Eu peço por você Por você, irmão Peço por você Por você É meu passatempo, né? Receber de Deus inspirações De letras poéticas Assim Aí encaixa aí Mais ou menos Numa música dessa E fico assim Expressando O que tem dentro de mim Que Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos E aí